Prezado internauta, você sonhou com hilariedade? Você sonhou com dança? Uma dança hilária? Em que você parecia hilário? Então, este é um sonho nada legal. A pessoa que sonha isso terá humilhação. Será subestimada. Precisará refazer os seus caminhos. A hilariedade. Muita gente, quando sonha com hilariedade, até dança. E não é nada legal. Quem é que está hilário e dançando? São forças ocultas. Essas forças ocultas que prejudicam você, elas sim estão hilárias. Elas estão hilárias, elas estão dançantes. É por isso que você se vê dançando hilário no sonho. Mas não é você. É alguém que tomou posse da sua mente nos últimos tempos. Vamos dizer assim que este ser negativo que ocupou a sua mente para trazer derrota para você, ele, suponhamos que o que ele estivesse dizendo seria, como foi fácil, enganá-lo, derrubá-lo. Então, querido internauta, Jesus Cristo é o diretor-presidente do nosso planeta. Ele nos representa perante o todo. A nossa fala é poder. Os nossos pensamentos são poder. E quando você faz uma autoafirmação para você, você está se empoderando. Acredite. Então, declare-se livre e liberto em nome de Jesus Cristo. Eu me declaro livre de qualquer força negativa. Eu declaro limpa a minha mente, o meu ser, o meu nome. Eu me declaro superprotegido pelo cosmos em nome de nosso maior mestre, Jesus Cristo. Isto é poder. Faça afirmações assim em nome do nosso mestre maior, para se livrar destes seres negativos e para que você possa resolver os problemas que restaram da melhor forma. Não desanime, que é prezada internauta, mas busque força no cosmos. Tudo isso, o que aconteceu na sua vida, serve para aumentar o seu conhecimento e te torna maior. E a resolução dos problemas que estão aí, vai agora de você querer ser forte ou não. Se você quer ser forte, o universo te dará muita força para sobrepujar todos os problemas que te restaram. Mas se você não quiser ser forte, é problema seu. Mas o universo é benevolente, ele é sustentador. Como nosso amigo e professor Hélio Couto sempre fala nas palestras dele. Busque poder com o universo em nome de nosso mestre maior, Jesus Cristo. E você sairá grande de toda a humilhação que teve até agora e da humilhação que foi preparada para você. Se você sonhou que estava hilário dançando, realmente há uma hilariedade, há uma dança, até de comemoração, mas não é sua não. Quem está comemorando, quem está hilário, quem está dançando, são outros seres. Agora você me entende por que você teve esse sonho? Então, você não tem motivo nem para dançar, nem para comemorar, nem para estar hilário. Ou tem? Não tem, né? Então, prezado internauta, espero que o meu vídeo te faça um grande bem. Acredite no nosso mestre maior, Jesus Cristo. Quando ele veio aqui na Terra, zerou o calendário mundial em todo o globo terráqueo. Este acontecimento de zeramento do calendário mundial é a maior prova de que Jesus Cristo é, sim, o nosso representante, o diretor-presidente do planeta Terra. Que cresceu na escala da evolução e ganhou um trabalho muito importante do Criador. Deixe o seu like, comente se preferir, se inscreva e eu sou muito, muito grato. Querido internauta, tudo começa pela gratidão. Seja grato o tempo todo e os seus caminhos se apacentarão. Obrigado, sim.